Estamos de volta a segundo bloco do Antenados na Geróis, estamos falando um pouco sobre medo. No primeiro falamos do medo como sentimento e também como temor, né, a respeito e zelo, principalmente a Deus, como fala a Bíblia. Agora nesse segundo eu quero falar um pouco como, existem pessoas que interpretam assim, como uma opressão, algo espiritual, né, o espírito do medo. Como é que você enxerga isso, o espírito do medo e como lidar com essa situação? Certo. Primeiro que a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre medo? A Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele afasta todo medo. Então, como é que eu vou me aproximar de Deus tendo medo de Deus? Eu entendo a questão do temor, mas eu não entendo a questão do temor como aquele medo de, ai meu Deus, eu vou para o inferno. Não, pelo contrário. Imagina você casar e a sua esposa estar próximo de você porque ela tem medo de você. Se isso seria um bom casamento, não seria. E a mesma coisa eu acho que é o nosso nascimento com Deus. O próprio Jesus, eu vou casar. Não dá certo não. Não dá certo. Vai ser parado. Vai ficar para a vovó. Vou casar com o primeiro, tem gente que faz isso. Isso. Aí tem gente que encontra, passa por milhões de religiões porque tem medo. Medo da morte, o que vai ser depois. Agora o próprio Jesus, ele vai e começa a desvendar a Deus de uma outra forma, chamando aí de pai. Porque de pai, um pai eu tenho temor, eu não tenho medo. Eu posso ter medo se eu já fiz uma coisa errada, mas eu na minha forma natural, eu não tenho medo do meu pai. E Jesus tentou passar a Deus dessa forma. Como espiritual, eu entendo da seguinte forma. A Bíblia tem um versículo que ela fala que Jesus despojou o inferno e fez daquilo um espetáculo público. Despojar, aquilo ali, tem até um hino famoso, quando eu era criança cantava, eu não entendi o que é despojar. Despojar é quando você tem uma luta e dois exércitos lá, um perde. O que venceu, ele vai lá no que perdeu e toma todos os poderes e autoridades que ele tinha. Então quando Jesus morreu na cruz, ele tirou do diabo tudo que ele tinha, inclusive doenças que o diabo poderia colocar, medo que ele poderia colocar. Agora uma coisa ele não tirou, que foi a única coisa que o diabo tinha, que era dele, que é o quê? A mentira. Então, quando o homem está propício ao medo natural dele, o diabo vai lá no ouvidinho dele e faz ele achar que aquilo ali é uma perseguição e acaba criando aquela opressão. Eu não acredito que o diabo tem poder de fazer medo. Agora ele simula e se a pessoa cai na mentira do diabo, que dele só vem mentira, aí tem aquele irmão que chega na igreja, ah, mas teve uma profetada que disse que o diabo vai querer matar. Se o diabo te falou isso, meu irmão, não fique com medo, é mentira dele. Tudo que ele fala é mentira. Eu não acredito, eu vou ficar feliz, eu sei que eu estou com a minha vida aqui intacto, em Jesus. Então, eu acho que a gente também tem que um pouco tirar essa carga de medo que muitos líderes acabam trazendo da palavra, enquanto a palavra diz que o verdadeiro amor tira da gente todo medo. E eu sei que Jesus é aquele que é o verdadeiro amor. Vamos continuar. Deixa eu levantar uma coisa muito interessante, pertinente, que o Adriel falou aqui, na questão às vezes de profetada, que vai morrer e tudo. Mas, até levando a sério, existem às vezes profecias e que é falado através de profetas para pessoas que causam medo nelas. Não necessariamente você vai morrer, mas às vezes Deus vai te enviar para cá, Deus vai mudar a tua vida. Tem pessoas que às vezes têm medo da revelação que Deus tem para elas. Com isso a gente deixou de ir na culto por medo disso. E é difícil a gente entender, porque para mim, às vezes uma revelação, uma palavra de Deus, tem que trazer, embora nos desafiar em algumas circunstâncias, tem que nos trazer um certo conforto. Calamba, Deus me confrontou e eu fiquei mais forte com isso que Ele falou. Não com medo. Como é que vocês entendem? E às vezes é isso também. Às vezes Deus fala e o diabo vem. Está vendo? Ele assopra mesmo. Tu acredita no espírito do medo? Eu acredito sim, que o diabo, ele sugestiona a dúvida. Ele tira algumas questões. Por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal, realmente isso. Eu tive uma revelação, e é uma revelação extremamente palpável, que olha só, vai olhar a Deus que Ele vai te revelar seu ministério. Fiquei um mês sem orar. Falei, cara, não. Eu estou falando sério, cara, foi isso aí. Falei, cara, eu só faltou me esconder embaixo da cama. Porque o que eu vejo da vocação que a gente segue, que não é uma vocação fácil, que não deu medo. E eu fiquei quietinho na minha mesma. E não deu outra. Orelha revelou e acabou. E começou tudo corroborar para que acontecesse a boa, perfeita vontade de Deus. E é agradável, óbvio, sem dúvida nenhuma. Agora, claro, o diabo bota medo. E eu creio que isso aconteceu, até como experiência pessoal. Agora, não fala isso para benefício próprio. Todas as direções que Deus vai dar, o diabo tenta trilhar uma coisa paralela, bem parecidinha. E geralmente é mais largo e até mais fácil. Se você tomba para lá, isso aí é uma sugestão. E isso te dá medo. Medo de falhar. Medo de não agradar o pai. Assim como nós temos nosso pai natural, que a gente quer agradar a eles. Medo de não agradar a Deus. Geralmente quem teve pais que chegava da faculdade, da escola, falam assim, pai, eu tirei uma boa nota, meu amado, com sua obrigação. E você fica tentando agradar. Tem no seu relacionamento com Deus certa dificuldade de se aceitar. Por quê? Porque pensa que não é capaz de agradar o Senhor. Então, esses são medos que o diabo vai tentando e gera. Uma patologia também gera um problema de puro espiritual. Você não vai chegar ao patamar que Deus quer que você chegue. E o medo de, poxa, sou um imprestável. Não é isso que Deus quer dizer. Eu penso o seguinte, eu concordo com o que o pastor colocou. Eu acho que todo o domínio está realmente na mão do Sengor, mas que o nosso adversário existe. Isso nós não podemos ignorar. E você percebe que realmente é uma possessão. Em muitas áreas você percebe que as pessoas falem, estão falindo espiritualmente, porém, em ordem dessa presença diabólica. E ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos esquecer isso. Eu acho que as pessoas precisam estar perceptíveis a isso. Por isso que eu falo com a seca do temor. Porque quando nós temos o temor a Deus e respeitamos, o pastor colocou algo que eu também concordo. Hoje, como um homem adulto, eu não tenho medo dos meus pais. Mas da primeira surra que eu tomei, eu passei a ter medo. Então, quando meu pai dizia, faz, eu fazia porque eu sabia que tinham três varas de goiabeira que doía. Entende? Três. É, três. Pai, filho e espiritismo. Pai social de cada uma. Cada uma. E a dor que ela provoca. Então, hoje, eu quero ser bem realista em uma coisa. O pecado tem consequência. Nós não podemos esquecer isso. E o inferno inteiro sabe disso. Isso tem que ser pregado. Não pode dar paz e amor, tudo bem, mas calma aí. Tem consequência. Tem consequência. Exatamente. Então, esse, a falta do temor, ele tem que gerar realmente o medo de que você está desprotegido. Porque o que gera proteção é estar na presença de Deus. É onde o pastor colocou bem. Todo o poder foi arrancado de Satanás. Está sobre as mãos de Cristo. E você só tem esse poder quando você está em Cristo. Estando em Cristo. Então, se você sai um pouquinho, ah, meu irmão, você tem o teu adversário. E ele vem com força. Ele, nós não podemos esquecer que, claro, que tudo, para o inimigo chegar a dar um passo, ele tem que ter a permissão de Deus. E eu acho que a permissão já está na palavra, né? Porque a própria Bíblia diz, né? Que aqueles que estiverem na minha palavra, se eu estiver em voz, tudo vai estar coberto. Não tem o que fugir. Se você for uma das minhas ovelhas, ouvireis a minha voz e me seguirão. Então, eu acho que esse é o grande conceito, né? Agora, se você sai um pouquinho, você está realmente correndo um grave risco. E aí, meu irmão, você vai ter o medo que vai trazer exatamente a depressão, vai sofrer o sofrimento. Porque eu conheço gente dentro da igreja, carregando o Bíblia, dando glória a Deus e chega em casa e é depressivo. Tem que tomar alto remédio para dormir porque não dorme à noite. Ah, pastor, o que está acontecendo? Estão vazios dentro de você. Tem alguma coisa errada. Você está na direção errada. Você não está tendo relacionamento com Cristo. Porém, também não quer dizer que você não terá aflição. Haverá guerra, luta, haverá dentro do Evangelho. Nós, como pastores aqui, temos medo, muitas das vezes. E, às vezes, temos que entrar numa caverna para buscar um relacionamento com Deus, buscar uma resposta de Deus. Isso é um sentimento que dá em nosso ministério que precisamos buscar no Senhor uma resposta. Isso é natural. Agora, nunca esse medo vai nos fazer fracassar, vai nos isolar, vai nos fazer abandonar. Nunca, porque nós temos Cristo, que é a certeza da nossa vitória. Então, é a questão até da morte que nós estávamos colocando. A pessoa só não tem medo da morte quando ela é convicta no Deus que serve. Jesus, como nós dissemos aqui em Getsemane, ele brigou com aquele árduo sentimento que estava sobre ele, se pela morte, se pelo abandono de Deus. Isso a teologia nos mostra em N situações. Eu acho que abrange tudo, né? Porque ele pensou, poxa, vou morrer com o pecado do mundo e sem a presença do Pai. Aí, bicho, é um sentimento horrível. Então, ele nos deu essa referência. Dizia, olha, não vá desse jeito, mas todavia não seja como eu quero. Faça a tua vontade. Então, seja feita a vontade de Deus. Quando você tem, meu querido, dentro da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, inserida dentro de você, meu irmão, você está no caminho mais do que certo. Talvez a grande diferença do temor para o medo é quando o temor é eu não deixo ser controlado pelo medo. Já o medo, não. O medo, ele me controla. E aí, se Jesus te deixasse controlado pelo medo, ele ia dizer, não, Deus, eu não quero, Pai, eu não quero mais morrer. Mas como ele não era controlado pelo medo, ele fala, Pai, eu estou com medo, mas faça a tua vontade. Quando você fala do seu zelo de não pecar, me lembra de Chesterton, no seu livro Ortodoxia, que ele fala de tantas coisas, ele fala assim, que devemos estar preparados, inclusive, para a nossa própria queda, a qualquer momento. Isso é zelo, não é medo. É buscar não pecar para estar cada vez mais próximo do Pai. Então, creio que essa seja uma grande diferença e um bom ensinamento que ele deixou em relação a discernir. Medo e zelo. A gente está zeloso com a nossa própria salvação, com a nossa busca, com a nossa própria busca, e ficar sempre no centro da vontade do Senhor. Essa seria uma grande preocupação. O medo que o João comentou sobre o medo que nos move ou que nos freia, que nos controla, pode ser o medo patológico, de cunho espiritual, porque é óbvio que o diabo vai intentar nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, isso sem sombra de dúvida nenhuma, mas é o medo patológico, aquele medo que a pessoa não consegue sair de casa, por exemplo, da morte. Eu estava conversando ali no intervalo. Mas às vezes não pode ser por um sentimento, não é nada de cura, de remédio, questão de sentimento mesmo. Você percebeu tanto por um sentimento de medo que aquilo controla o cara. Hoje, para mim, não é patologia, mas hoje tem gente que não sai de casa sem lhe horóscopo, porque não sabe se vai bater o ônibus, se ele vai chover, e às vezes uma coisa que parece que é para facilitar, o cara se torna refém daquilo. Ele abriu o sentimento para acreditar naquele troço, e aí, meu irmão... Tem alguns textos na Bíblia que eu gosto muito, falando sobre essa questão de medo. Primeiro é Jó. Jó fala que o mal que ele mais temia, quer dizer, que ele mais tinha medo, foi o que sobreveio sobre ele. Então, entrando nessa questão de espírito malique, quer dizer, foi o próprio diabo que foi lá, pediu a permissão, Deus permitiu, então, quer dizer, porque o Satanás já sabia onde é que era o medo de Jó. Ele não lê a nossa mente, ele não sabe o que há dentro de nós, mas ele é um mestre em psicologia. Então, quando a Bíblia fala que ele anda como um leão, andando ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar, é porque o leão, ele é mestre em psicologia. O leão, ele não ataca quando ele está com fome, ele senta de longe e fica olhando para ver quem é que está mais doente. Ele está olhando e vê quem está mais vulnerável. Quem está mais vulnerável, ele vai e ataca. Outra questão é quando fala que o discípulo estava no barco, atravessando o mar da Galiléia, e que se levantou uma tempestade. No texto original, no grego, a Bíblia vai falar que quando Jesus fala mar, cala, tia, quietos, na verdade ali, ele está repreendendo o demônio que estava no meio da tempestade. Então, tipo assim, existem situações que é natural da nossa vida, que é algo que pode nos causar medo. Quer dizer, o discípulo estava acostumado a pegar uma tempestade. Só que a tempestade daquela ali, eram pescadores. Só que a tempestade daquela ali, saiu do natural. E quando saiu do natural, eles se desesperaram. O que eles fizeram? Corre para Jesus. Beste, nós vamos morrer. Você quer que a gente morra? Nós vamos morrer. Na verdade, eles não tiveram discernimento do que estava naquele vento. O medo se apossou deles. O desespero se apossou deles. E aí eu acho, Nina, que Jesus não fala com eles desesperado. Primeiro Jesus sobe, acalma tudo, e depois vira para eles e fala, meu filho, eu dei um intensivão para vocês durante o dia inteiro. Botei vocês aqui na aula prática agora. E por que vocês estão todos tímidos? Quer dizer, por que vocês não agiram? Por que do mito? O medo causa cegueira espiritual. Isso aí. Não nos deixa enxergar a Deus o que Ele pode fazer pela gente. Meu pai, foi ministrado agora e você também. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta, porque eu vou perguntar o seguinte. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que só bota as iniciais, W.E. Resumindo tudo, ele falou o seguinte. Tenho medo de morrer. Estou pecando? É errado? Sou cristão e tenho medo de morrer. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.